No espaço Noivas e Festas a gente tem diversas possibilidades de serviço, mas tem o serviço para aquele casal que quer fechar tudo de uma vez só e o homem está aqui, é Vanderlei do Via Vale. Vanderlei, qual é a proposta do espaço de vocês? A nossa proposta é para as pessoas que não têm muito tempo hoje, 90% hoje das noivas todos trabalham. Então a nossa casa te oferece desde a decoração, o espaço, eu tenho um espaço noiva, eu tenho um espaço para você fazer uma cerimônia ao ar livre, eu tenho tudo no único local e é muito mais conforto e muito mais praticidade. Então a pessoa fecha e desfruta de tudo, é uma sequência de coisas, é realmente uma experiência. E qual é a vantagem, então, de vir aqui te encontrar, conversar com você? Como que está sendo também esse contato com os noivos ou com qualquer pessoa que queira fazer um evento, né? Esse contato está sendo muito bom porque tem muitas pessoas que não conhecem a Casa de Festa Via Vale, pois nós estamos aqui, é o quarto ano já, para poder mostrar o nosso trabalho e para as pessoas conhecerem a nossa casa. Temos um estacionamento bem amplo, temos tudo que a gente possa te oferecer, uma festa mais simples, uma festa mais sofisticada. Perfeito. Adaptável e preparada, né, para aquele casal. Então fica aí a dica, se você quer planejar, quer ter essa praticidade de fechar várias coisas de uma forma junta, procura aqui o Espaço Via Vale no Stand Noivas e Festas, porque o Via Vale está na Fepro e está na Zoom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.